Olá, família Ferreira, tudo bom com vocês? Como vocês estão do lado daí? Hoje eu vou gravar a continuação, né, dos vídeos de desafio. Hoje eu vou fazer um tour pelas minhas calças. Perdoem a minha voz, estou gripada. Já era pra me ter trago esse vídeo, mas sempre acontece alguma coisa no meu coração sempre, tá? E eu tava esperando pra lavar minhas calças, aí depois eu fiquei quatro dias sem energia em casa, entendeu? Aí depois eu fiquei sem água da rua, né, tudo bom. Foi a vida do adulto, né? Bem assim. Aí hoje, ontem, eu ia chegar, serviço ia gravar. Aí eu não tava meio bem, porque eu peguei garoa. Tava mais gripada do que agora. Aí fiz o chá ali, menina. Aí eu falei assim, aí hoje, independente do que aconteça, eu vou gravar, entendeu? Porque eu preciso ter compromisso aqui nesse canal, entendeu? Então, já começa dando like aí pra me ajudar a incentivar a sempre estar aqui. Tá, meu coraçãozinho? E agora tá de manhã, eu vou trabalhar um pouco a tarde, aí hoje eu vou trabalhar mais tarde, então eu resolvi gravar, né? Que aí chegando lá eu edito e consigo postar pra vocês, tá certo? Tá bom, então? Então tá bom. Espero que vocês consigam me ouvir, né? Minha voz vai estar estranha, mas é o que temos pra hoje, tá? Meu coraçãozinho. Então eu vou começar pela primeira calça, que é essa calça leg. Ela é canelada e é de um conjunto que minha irmã me deu no meu aniversário. Não lembro quantos anos, mas ela me deu essa blusa. E uma blusa que aparece com essa, que é a parte de cima, mas é canelada também. Então temos essa calça. Gente, calça leg é tudo, é vida. Fica lindo com tudo. Eu gosto de usar calça leg com camisetão e tênis, fica bem bonito, estiloso. E eu gosto de usar com terceira peça. Tipo, eu coloco essa blusa que eu tô, coloco a leg, coloco um sobretudo, ou uma jaqueta jeans longa, ou, sabe, uma peça oversize. Já fica a base do look, fica lindo, fica tudo. E como eu trabalho com roupa preta, eu preciso trabalhar de preto. Então é o que vocês mais vão ver aqui. Roupa preta. Então essa foi a minha irmã que me deu essa leg. Aí eu coloquei ela como a primeira, porque eu vou lavar. Então eu já vou, ali, separadinho pra lavar. Ok. Vamos lá. Ai, aqui é mais uma leg. E ela é quentinha por dentro. Foi mais um desapego do guarda-roupa da minha tia. Desapego da minha tia. Aí eu peguei. Porque leg nunca é demais, né? E como eu trabalho todo dia de roupa preta, então, é bom, né? Essa também, essa daqui eu já tinha. Então já são três legas aqui. Essa daqui, ela parece uma leg, mas ela não é não. Ela é uma calça cirreira. Que parece de couro, sabe? Mas ela tem uma olhinha bem delícia. Ela é muito linda, essa calça. Ela é muito linda, assim. Fica linda, gente. Fica tudo para todos. É uma delícia. Foi uma troca. Ela era da minha irmã. Eu não lembro que eu troquei por essa calça. Mas era uma peça que eu não estava usando muito. E eu queria essa calça. Aí eu, irmã, eu vou trocar ela. Bora? E a gente trocou. E a gente faz muito isso. Às vezes a gente não está usando alguma peça. Aí a nossa irmã gosta. Aí a gente troca. Por alguma coisa dela que eu gosto. Aí tem mais uma leg, tudo bom. E é isso. Essa eu já tinha também. Aí você me pergunta. Falando, eu tenho necessidade de 500 calças de leg? Não, não tenho. Mas eu já tinha, né? Acho que eu tinha duas, três leg já. Não lembro mais ou menos quanto que eu tinha. A outra foi de doação que eu peguei. E como eu uso muito leg e eu vou fazer o desafio de um ano, eu até pensei em desfazer, né? De alguma. Doar. Enfim. Mas eu pensei assim, não, gente. Eu prefiro ficar com elas e usá-las. Porque querendo ou não, um ano é muito tempo. E pode rasgar, enfim. Pode acontecer algum acidente. E é melhor eu já ter elas. Do que às vezes eu faço desapego. Aí acontece de alguma rasgar. Aí eu preciso comprar. Entendeu? Aí faz algum sentido? Não faz. Então, eu pensei no quê? Pensei doar. Só que falei assim, não. Vou fazer o desafio de um ano. Eu uso roupa preta. Então, eu uso muito essas calças aqui. A gente usa, porque ela vai e tal. Tudo bom. Então, eu vou continuar com elas. Porque não faz sentido doar. E depois, se acontecer alguma coisa, eu precisar comprar novamente. Vocês entenderam? Então, esse foi o meu raciocínio. E eu trabalho de roupa preta. Então, tudo bem. Agora, se fosse uma legging de outra cor, aí com certeza eu doaria. A gente tem que pensar também, né? Meu coração. Fazer de tudo para não comprar aqui. Essa é a intenção do vídeo. Aí tem essa calça aqui. Que ela é uma calça pantalona. Tá? Foi a última aquisição que eu tinha feito antes de fazer o desafio também. Ela era do brechó online do Instagram. Ah, gente. Eu excluí o Instagram também. Ai, Deus. Porque eu estava tomando muito do meu tempo. E, gente. Não adianta. Eu não sou a pessoa do Instagram. Eu sou a pessoa do YouTube. Entendeu? Então, eu deletei a minha conta do Instagram. Mas, enfim. Agora, esse não é o foco do vídeo. Aí tem essa calça jeans. Ela é linda. Ela é... Um de jeans mais envelhecido, sabe? Cinzinha. Muito lindo mesmo. Essa calça fica perfeita. E tá lindo. Também uso ela como uma blusinha preta para ir trabalhar. Fica tudo para todos. Depois eu vou fazer vídeos de looks. Vídeos de looks. Aí vocês vão ver todas as peças no corpo. E se eu tiver falta de alguma, eu vou deixando aí. Aí tem essa. Ah, aquela calça eu comprei no brechó. Eu paguei R$70. A última e ela é da Révia. Mas eu comprei no brechó. Tá? Aí uma pantalona assim ainda por R$70. Falei para vocês comprem. Essa eu comprei no brechó também. Ela é R$70. E essa é a calça que me fez fazer o desafio. Ela paguei R$80. Tá? Uma na zarada da promoção da Rêner. Tá? Ela é da marca Cortelli. Meu número é 42. Aí, ó. Por que eu comprei? Porque o zíper é forradinho. Ela é delícia. Por dentro, ela é um tecido que esquenta. As outras não. As outras são geladinhas. Por dentro, eu não sei uma ali que tem um pelinho que esquenta. Que foi uma que eu peguei da doação da minha tia, né? E essa é por dentro esquenta e é de couro. Aparenta ser de couro, né? Aí ela tem um zíper aqui. Tem um zíper na boca. Nenhuma e na outra boca. Por causa dela, eu fiz o desafio. E tá vendo aqui no meio que ela tem uma... Não sei se vai dar pra ver aí. Tudo bom. Foi aqui no meio. Só que ela tem uma costura aqui no meio. Não vai dar pra ver. Ela tem uma costura aqui no meio. Mas deu pra fazer a costura. Tudo bom que ela rasgou quando foi trabalhar. Mas deu pra fazer a costura sem mostrar que fez a costura. Porque ela tem uma... Uma costura por dentro da calça. Não é por fora. Então deu pra fazer. Boa. Tá? Mas ela não vai ser uma calça do dia a dia do trabalho. Porque eu fiquei com medo de... Abaixar. Porque eu tenho que abrir a zona. A zona. A zona do quiosque. Eu tenho medo de rasgar de novo, né? Ela vai ser pra quando for sair ou... Eu tinha comprado ela para o dia a dia. Mas tudo bem, né? Acontece. Ela é linda. Ela não me depender de ter comprado. Tem essa aqui que ela é de pijama. Eu também comprei na René. Nas produções. Ela tá com 50 reais. Mas ela é o tecido. Ela é toda flanelada. Eu uso pra pijama. Tá? Mas caso for viajar. De ônibus. Enfim. Eu acho muito lindo me vestir essa calça assim. Xadrezinha. E uma peça neutra presa por cima. Tipo, assim. E com um tênis branco. Enfim. Acho muito estiloso. E, gente. Já usei horrores. Tem foto. Eu vou deixar foto de mim. Com ela aí. Muito, muito linda. Quentinha. Só que... Ó pra você ver a doença que eu tava. Tudo bom. Foi essas coisas que me fizeram pensar, refletir e tentar mudar. Essa calça, ela é do tamanho GG, gente. Ela é do tamanho GG, mas só tinha do tamanho GG na promoção dessa calça. E eu queria essa calça. Eu era enlouquecida há anos que eu queria uma calça dessa. Só que, geralmente, quando eu ia, eu não encontrava uma peça de boa qualidade e nem bonita. Porque tem muitos xadrez por aí, mas às vezes não são xadrez bonitos. E ela tinha tudo que eu queria. O tecido gostoso, o xadrez bonito, enfim. Na promoção. Aí eu comprei. Não servia em mim, obviamente, GG. Eu levei na costureira pra arrumar. Mas, sabe? Tinha necessidade de tudo isso? Não. Parecia meio que em desespero. Essa e aquela outra. Foi também por causa disso que eu fiz o desafio. Então, essa vai ficar na gaveta de pijama. Só quis mostrar pra vocês, né? Pra vocês entenderem o porquê do desafio de um ano sem comprar. Né? Roupas e calçados. E tem essa pantalona aqui. Preta pantalona. Que também era da minha irmã. Da minha outra irmã. Ela fez um desapego no guarda-roupa dela e me deu. Ela falou que... Ela tem essa e uma verde. E ela falou que a verde ficou perfeita e essa ficou grande. Então, ela é pantalona preta. E tem aqui o toro, que é mal-medinho. Que eu vou mostrar meu look pra vocês, tá? Então, essas foram as minhas calças. Quem amou, não esquece de voltar lá na minha playlist do desafio um ano sem compras. Vou deixar todos os vídeos linkados lá. Aquele desafio, enfim. E me perdoem pela demora deste vídeo. Depois eu vou mostrar meus macacões, meus vestidos, minhas blusas, minhas camisetas, blusinhas, enfim. Tá bom? As blusas eu já mostrei. E tem outras calças aqui também. Que é a calça de moletom cinza, mas eu já mostrei no outro vídeo de looks de frio. Minhas roupas de frio. Então, tem a calça de moletom cinza. Tem a calça de moletom nude, que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. E a calça de moletom preta, mas já tá no outro vídeo. Então, eu não vou mostrar nesse pra não ficar repetitivo. Ok? Então, é isso. Tá? Eu vou guardar aqui e já vou mostrar os outros looks pra vocês. Eu tô muito feliz com todas as minhas calças. E vai dar pra usar o olho, eu tenho bastante calça. E com a quantidade que eu tenho, vai ser o suficiente pra fazer o desafio. E isso também é importante, gente. Mas vai ser um tema pra outro vídeo. De dicas do que fazer pra começar o desafio. Que parece simples, mas depende muito de muitas coisas. Aí, este é o look de hoje, tá? Eu tô com a calça de moletom jeans, uma bota que está chovendo, está frio. Uma blusinha de gola, né? Porque eu tô com a garganta não muito legal. Vocês podem perceber. E o sobretudo, o trench coat. Que é bem antigo esse trench coat. Mas este é o look da gata, tá? Este é o meu look. Tô com um chazinho ali, como vocês podem ver. E é isso, gente. Meu cabelo tá tão lindo, tá tão solto. Ontem eu lavei ele com a linha da Eudora Nutri Rosé. Meu cabelo fica desmaiado. Desmaiado. Vai ser o próximo vídeo. Daí do... Que eu já tinha gravado, já tá gravado, né? Mas eu falei assim, não, deixa eu postar o do desafio. Depois eu posto o do... Das comprinhas que eu fiz. Aí eu comprei... Aí eu passei... Ontem eu passei a máscara. Lavei com shampoo e passei o Livin. Ficou escorrido. Meu cabelo desmaiado. Sem nenhuma ponta rala. Nossa, é incrível. Amei. Valeu cada centavo. Então é isso, meu coração. Já falei demais nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Beijo. Ai, gente. Voltando aqui só pra lembrar que... Ai, deixa eu virar assim, senão não vai ficar legal. Perdão. Tudo bom? Deixa eu... O que eu tava gravando pra vocês. Eu vou mostrar aí a inspiração que eu peguei desse look no Pinterest. Como eu tô... Tem dias que eu acordo já com o look na cabeça. Ou que eu já separo antes de dormir. Mas hoje eu tô agripadinha e eu tava muito bem. Aí eu fui lá no Pinterest, que é o aplicativo de looks, enfim. E peguei essa inspiração. Vou deixar aqui do lado pra vocês verem que é a ideia desse look. Tá bom? Então é isso. Pra mim usar todos os looks, todas as roupas que eu tenho no meu quarto. Gente, tudo bom? Me raciocínio. Tá legal hoje. Todas as roupas do meu guarda-roupa. Pra mim usar todas as peças do meu guarda-roupa de formas diferentes. Tá bom? Porque às vezes a gente sempre usa da mesma forma. Por isso que a gente joga, só que tem várias outras formas de usar. É isso. Agora deu certo. Tudo bom. Gente, última dica do vídeo. Eu tava com um risquinho aqui de maquiagem. E tirei, eu só vi depois que eu fui gravar. Mais uma diquinha. Pra você que mora em São Paulo. Primeiro, sempre leve uma blusa de frio na bolsa. Tá? Porque você nunca vai saber como vai ser o tempo. Nem a previsão de tempo ajuda. Tá? Fica a dica aí. Então sempre coloque nas suas bolsas. Nas suas bolsas. Tudo bom? Na sua bolsa. Uma blusa de frio. O guarda-chuva. E uma touca. Tá bom? Agora, no caso, eu não preciso colocar a blusa de frio na bolsa. Porque eu já tô com a blusa de frio. Tá? Mas eu sempre gosto de levar uma touca na bolsa. Por quê? Às vezes tá serenando, menina. Às vezes tá uma garoinha. E não é uma, tipo, uma chuva forte que você precise usar o guarda-chuva. Tá? Mas é uma garoinha que se você pegar ela, você vai gripar. Tudo bom? Se eu tivesse usado a touca antes, eu não estaria gripada agora. Então, fica a dica aí pra vocês, né? Aprender com meus erros. Tá? Deixa sempre uma touquinha aí na bolsa. Principalmente quando o tempo estiver frio e você vê que vai chover. Deixa. Porque aí você coloca a touca. Ou depois que você sai... É porque no meu serviço eu não posso usar a touca. Tá, gente? Tá? Porque eu trabalho com produtos de cabelo e enfim. Mas até eu chegar lá no local do meu trabalho, eu coloco a touca. Chega lá e eu tiro. É só pra me proteger de alguma garoa ou sereia, enfim, pra não gripar. Aí depois que eu sair de serviço também, se tiver garoando alguma coisa, eu coloco. Porque às vezes a gente tá no ponto de ônibus. Vai pegar o ônibus. Vai andar até o ponto. Entendeu? Então é uma proteção aqui pra, né? Não ficar gripado. Porque quem mora em São Paulo sabe que é difícil. De manhã tá verão. Aí a tarde tá inverno. Tá? Teve uma vez que eu tive que fazer três looks num dia só. Que mostrava na previsão que tava frio. Quando eu saí tava um calor de 30 graus. Que eu tava com sensação térmica de 30 graus. Aí tirei e pus na bolsa. Aí depois... Tava um frio, um frio, um frio. Porque ainda bem que eu tava com a blusa na bolsa. Peguei e coloquei. Aí depois choveram, choveram, choveram. Aí eu coloquei a touca. Então fica a dica, tá? É sobre isso. Grande beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora deixa eu ir lá trabalhar, ganhar dinheirinho pra nós. Tchau, tchau.